Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem, pessoal, tô aqui para mais um vídeo e agora é de abertura de caixa da Natura. Notinha fiscal, boleto, tudo certinho do meu pedido. Então, vamos à caixa. Essa aqui já é do ciclo 18. Foi o meu primeiro pedido agora do ciclo 18. Nossa, que perfume! Quando se tira o prástico da caixa, nossa! Acho que de todas as empresas é a caixa mais perfumada, para usá-la perfume. Bom, essa é a visão da caixa. Eu consegui no empório sabonetes do caiaque. Queria ter pego dos outros também, mas já estava disponível, indisponível. Aí eu peguei 30 unidades do caiaque. Então, ó, duas, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, Dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, Trinta. Aí eu pedi também dois Ecos Magia da Floresta. Um eu deixo aqui na minha pronta entrega e um eu pedi para mim. E desde que foi lançado, eu ainda não tinha tirado nenhum para mim desse aqui. Eu tenho os outros dois, mas esse eu não tinha tirado ainda. Peguei agora na promoção e deixou ver a garrafinha de perto. Nossa, que linda! Muito linda! Hum, que delícia! Nesse crime a menos aqui, a menos da minha região aqui, nós vou usar bastante. Sacolinha que eu peguei no resgate de ponto. Amostra do Criscadinhos. Pincel. Esse aqui é aquele que faz a limpeza no término da maquiagem. Esse eu tirei para mim. Também do Empório. Acho que do Black Friday que estava. Muito bonitinho. Também peguei cinco caixas de sabonetes do Cereja e Avelã. Para minha pronta entrega, porque eu só estou com uma dessa daqui já. Mesmo fora do inverno, o pessoal compra dela. Então, foram duas, quatro, cinco. Foram dois Criscadinhos. Um kit do Mor, do meu primeiro Mor. Um kit do Madeira em Flor, uma de 150 e outra de 75 ml. E dois caiaque extremo. Opa! Cai não. E foram dois brush da aquarela. Na cor bronze 47. Aqui foram sacolinhas. Dos kits. Quatro. E uma revista do ciclo 1. E não veio o Minha Natura. Veio só a revista, só sem o Minha Natura. Então, pessoal. Esse foi o meu pedido da Natura. O primeiro pedido do ciclo 18. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! 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 Tchau!